É bom É bom Relaxa Eu quero você Relaxa que eu te dou prazer Relaxa que a noite promete Que naturalmente vai acontecer Eu tô ficando louco Arrepio todo Querendo te pegar gostoso Fazer você pirar daquele jeito Uma taça de xandom Calor no redredom Você tirando meu batom É bom Bom Uma taça de xandom Calor no redredom Você tirando meu batom Eu tô cheia De maldade Primeiro eu vou provocar Depois vou te devorar Pra te deixar Com vontade Primeiro eu vou provocar Mas oh Relaxa que eu quero você Relaxa que eu te dou prazer Relaxa que a noite promete Que naturalmente vai acontecer Eu tô ficando louco Arrepio todo Querendo te pegar gostoso Fazer você pirar daquele jeito bom Uma taça de xandom Calor no redredom Você tirando meu batom É bom 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 Uma taça de xandom Calor no redredom Você tirando meu batom É bom É bom É bom É bom É bom Oh É bom É bom